Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, hoje é dia de Brasil, mas antes de Brasil e Coreia temos Japão e Croácia iniciando jogos, fazendo esse esquenta já para o jogo do Brasil de 4 horas da tarde e é óbvio, a gente vai fazer a análise dos dois jogos, então fique tranquilo, teremos outro vídeo falando sobre o Brasil, mas agora começaremos a falar sobre Japão e Croácia. Antes da gente começar, de novo, aquele velho pedido de sempre, deixa a curtida, comentário no vídeo, também compartilha para o máximo possível de gente que isso vai ajudar a gente a crescer. Além disso, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. O canal é iniciante, então não vai demorar para o YouTube distribuir isso de uma maneira grandiosa e aí eu conto com a tua ajuda para a gente crescer esse projeto o quanto antes para aumentar essa comunidade e trazer mais gente para discutir futebol aqui. Combinado? Então, a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, Japão, Croácia, Copa do Mundo e todas essas novidades aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Japão na tela, com a classificação e, é claro, a gente vai começar pelo Japão, que foi a equipe que saiu como primeira no seu grupo. O Japão tem uma campanha muito interessante. Ele tem uma vitória de 2x1 sobre a Alemanha na estreia, então a Alemanha sai na frente do placar, o Japão consegue virar. Depois, ele sofre uma derrota por 1x0 para a equipe da Costa Rica, num jogo onde o Japão foi superior à Costa Rica, grande parte do jogo, e aí acaba sofrendo um gol no finalzinho. E contra a Espanha, foi um jogo que, no primeiro tempo, a Espanha dominou o jogo, fez 1x0, inclusive, e no segundo tempo, logo no começo, o Japão consegue a virada em cima da Espanha e depois ele consegue manter, mesmo a Espanha com mais posse de bola, mas o Japão consegue manter ali a vitória, consegue não sofrer os gols. E a equipe da Croácia vem invicta, vem com uma vitória e dois empates. A equipe da Croácia acaba tendo um empate contra a equipe da Bélgica nessa última rodada, esse 0x0, que garantiu a classificação, inclusive, mas a Bélgica jogando um pouco melhor do que a Croácia. Houve ali uma vitória em cima do Canadá, uma vitória já mais contundente em cima do Canadá, e um empate com o Marrocos na estreia. Então, a gente está olhando esse cenário de Copa do Mundo, onde você tem uma Croácia que ela é consistente, ela tem uma certa consistência, e um Japão surpreendente, porque num grupo onde tem Espanha e Alemanha, por mais que a gente pudesse imaginar que tivesse alguma zebra, talvez, eu acho que ninguém imaginaria que alguma delas ficassem fora da primeira colocação. Talvez essa tenha sido a maior zebra nesse sentido. A gente imaginar que essas seleções não fossem classificar, eu acho factível, acho provável que alguém pudesse apostar em uma zebra, pelo menos, mas apostar que essa zebra fosse acontecer desse grau, de ter o Japão em primeiro, a Espanha em segundo, e o Japão ganhando das duas equipes. O Japão nunca tinha ganho de uma equipe campeã do mundo em Copas do Mundo, o Japão ter ganho de duas logo na fase de grupo, é obviamente uma surpresa, e é positiva, é um Japão muito mais preparado do que vinha sendo. E agora vamos para a análise do que a gente já faz aqui, vocês já estão ficando acostumados nessa análise de Copa do Mundo? Então, vamos para ela. Primeira parte, vamos olhar novamente o que é mais importante de ser observado para a Copa do Mundo, para a fase de grupos. Ah, Iago, isso quer dizer que, então, se é importante para a fase de grupos, vai ser importante no geral, não necessariamente. O que vai ser interessante a gente observar é isso ao longo da competição, como isso vai se moldando, como isso vai se modificando. Então, dentro da fase de grupos, o que foi importante foi a conversão de passe para chute, chute para gol, esses dois pontos aqui. Iago, chutar é ruim? A gente olhou aqui já nos outros vídeos que está negativo. Não, chutar não é ruim. O que acontece é, se você realiza muito chute, mas não aproveita quase nenhum, isso é um sinal negativo da tua equipe. É um sinal que ela consegue construir, isso é show, isso é positivo, mas ela não consegue aproveitar o que ela cria, o que é negativo. Então, ela precisa melhorar nesse sentido. Então, percebam, converter o chute em gol é mais importante do que chutar muito. E ficar com a posse da bola? Em fase de grupo, geralmente ficar com a posse da bola é um indicador de sucesso. Iago, você vai fazer a análise do Japão falando isso. O Japão que ganhou da Espanha, com a Espanha tendo muita posse de bola, o que acontece muito nesses casos, e é natural a gente fazer essa reflexão, é que quando acontece de uma equipe ter um domínio muito grande e não vencer, fica muito marcado. Você lembra disso acontecer. Se uma equipe, por exemplo, a Argentina, que ficou mais tempo com a posse da bola, que é o México ou que é a Polônia, acontece de vencer, você não lembra disso. Isso não é tão marcante. Visualmente falando, não é tão marcante. Já quando acontece esse tipo de situação, isso é marcante. Então, você acaba tendo uma lembrança maior do que está acontecendo ou do que aconteceu. É um evento mais provável de você lembrar. Então, temos esse cenário aí. Isso é importante a gente ressaltar. Para além disso, pessoal, vamos olhar um pouco o gráfico de radar. E a partir do gráfico de radar, vamos olhar, fazer aquela análise que a gente já está acostumado a fazer aqui no NSSOC. Primeira parte do gráfico de radar, que eu acho importantíssimo, a gente olhar a questão dos passos. A Croácia está em laranja, o Japão está em azul. A Croácia é uma equipe que vai ficar, provavelmente, com mais posse de bola. É uma equipe que tem um trio de meio campo muito bom. Então, o Kovacic tem o Modric, são dois jogadores fantásticos ali. Você tem o Perisic na ponta. Então, você tem uma organização do meio para o ataque que te permite ficar, muitas vezes, com a posse da bola. E isso é importante. Qual é o ponto que a Croácia vai ter negativo nessa construção, se comparado ao Japão? É justamente essa questão de converter os passes em chute. Então, essa conversão do passe em chute é baixa. E aí, por que ela é baixa? Justamente porque a gente pode ver os chutes também são baixos. Tendo esses chutes baixos, isso acaba acarretando, não só nessa questão de chutes baixos, mas também no baixo aproveitamento dessa finalização em gol. Isso tudo vai construindo uma organização para a Croácia onde você fica muito tempo com a posse da bola, não gera tantas finalizações, e mesmo que gere, você não gera tantos gols. Por isso a dificuldade que ela teve nos jogos. Ela tem dois empates em 0x0, justamente nesse cenário de ficar muito com a posse, mas não conseguir converter. E aí, obviamente, ela passa a depender da forma de bloqueio dos chutes do adversário. Ou seja, ela vai sofrer com o adversário, mas ela tem muito bem posicionado com os seus zagueiros, com os defensores, a ponto de bloquear. E também a defesa do goleiro é importantíssima nesse caso, porque ela vai sofrer algumas vezes. Já o Japão, ele fica menos com a posse da bola. Ele vai acabar ficando menos com a posse da bola, ou ele tende a ficar menos com a posse da bola. Mas ele consegue converter muito bem. Convertendo muito bem, vocês podem ver que não é um grande número de finalizações, aqui na parte do gráfico, mas ele consegue converter pelo tanto de vezes que ele fica a posse da bola. E aí, ele consegue também converter o chute para gol. Então, é uma equipe que vai conseguir converter os passes para chute, não no sentido de ter um volume muito grande de chutes, mas no sentido de ter um número de chutes ideal para aquele volume de passos que ela está criando. Então, ela fica menos, mas às vezes que ela fica, ela chega com perigo. E aí, ela consegue converter mais do que a croácia. Quem é favorito? Nesse caso, é um confronto muito equilibrado. Por que ele é muito equilibrado? Porque nesse ponto que a gente está olhando da análise, e é importante a gente ressaltar isso, há um favoritismo do Japão. Há um favoritismo do Japão. Não tem como negar de que é uma equipe que vem consolidada, no sentido de ter enfrentado grandes adversários. E esse estilo de jogo da Croácia encaixa com os pontos positivos para o Japão. De ficar menos com a posse, de conseguir um ataque mais direto, onde ela vai conseguir, em poucos passos, chegar no gol e realizar a finalização. E a Croácia é uma equipe que também sofre algumas finalizações ao longo da partida. Um número mais alto, estou querendo dizer. Então, nesse cenário que a gente está construindo, é geralmente um cenário favorável à equipe do Japão a longo prazo. O que pode modificar esse cenário? O que aconteceu justamente no jogo contra a Alemanha e contra a Espanha. Um gol logo de começo. Quando você passa a ter um gol logo de começo, você modifica a dinâmica do jogo, principalmente na fase eliminatória. E aí a outra equipe que não estava em posse da bola, precisa estar em posse da bola para tentar fazer o gol. Então vai depender muito do placar inicial, se a Croácia consegue fazer logo um gol ou não, mas de ponto de partida, o jogo começa mais favorável para a gente observar uma equipe em posse da bola, que é a Croácia, e uma equipe jogando no contra-ataque, que é o Japão, sendo que o Japão tem mais chances de converter as poucas chances que criar em gol. A Croácia ainda tem muita dificuldade, vai precisar ajustar muita coisa, e obviamente conta com um grupo muito bom de jogadores, Brozovich, Peresic, Kovacic, Modric, para conseguir essa conversão. E aí, pessoal, vamos aos destaques, que é o que vocês estão esperando, inclusive. O primeiro deles é o Kubo, destaque da seleção japonesa. Fez uma fase de grupos boa, não foi excepcional a fase de grupos dele, mas é um jogador muito interessante, pelo seguinte motivo. É um jogador bom na marcação, ele tem uma recomposição muito boa, é um jogador que consegue participar ofensivamente, não é um jogador só de cercar, ele vai participar do embate, e é um jogador que dá uma dinâmica muito boa, ele tem uma boa relação com a bola, essas ações mais rápidas de mudança de direção, ele consegue ter essa característica, então, assim, é um jogador muito interessante de observar. Ainda tem algumas dificuldades de estruturação de espaço, mas também é pela idade, o Kubo é muito novo. Então, a gente está falando de um jogador que vai desenvolver, ao longo da carreira, uma série de características ainda, dentro de equipes até maiores. Ele tem jogado ainda em equipes menores na Europa, ou de porte médio, principalmente na Espanha, e eu acho que, na hora que ele for para um grande centro, talvez essas coisas possam melhorar. Então, esse é um ponto necessário. Mas, ele ainda precisa melhorar um pouco essa questão da estruturação de espaço, e também da comunicação na ação. E, é claro, a gente está olhando para um processo de seleção. E aí, qual é o ponto que é olhar o processo da seleção? Olhar o processo da formação de uma equipe dentro de uma seleção. Esses caras não jogam junto todo o tempo. Então, quando a gente olha o Kubo jogando na equipe, esse processo da melhoria da comunicação na ação passa diretamente pelo processo de treinamento contínuo com a equipe. E, quando a gente observa ele, por exemplo, num clube, atuando, e aí você vai comparar com a seleção, essa seleção não tem todo esse tempo de treinamento. E isso acaba prejudicando, obviamente, principalmente os jogadores, que vão dar dinâmica para o jogo, como é o caso ali do Kubo, para a equipe do Japão. E, para a equipe da Croácia, quem é o grande destaque, que eu acho que é um jogador muito importante para a gente observar nessa partida? O Perisic. Ponta esquerda da Croácia. Um atacante muito bom. Hoje no Tottenham, jogou na Inter. Perisic é muito bom jogador. Eu acho ele, assim, desses pontas que a gente tem hoje no mundo, ele é muito eficiente, muito eficiente. Pouco falado, né? A gente acaba lembrando de outros nomes, é claro. Mas ele acaba jogando muito bem, principalmente ali para o futebol italiano, para o estilo que joga o Conte, por exemplo, no Tottenham, um jogador que encaixa muito bem. E para essa seleção da Croácia, é o desafogo que está tendo, né? Porque você fica rodando essa bola ali no meio campo com os três, né? Com o Brozovic, Kovacic e também o Modric. Você fica rodando essa bola com os três e você precisa ter um jogador de velocidade pelas pontas, né? Você precisa conseguir produzir essa velocidade pelas pontas para você conseguir desafogar. Então, você conseguir rodar essa bola com maior qualidade. E aí, o Perisic faz isso muito bem. Então, vocês vão ver ele atuando muitas vezes com a camisa da Croácia, sendo esse desafogo, sendo o cara que vai dar assistência, sendo o cara que vai aparecer para auxiliar esse nove. Porque se esse trilho de meio campo está fazendo essa movimentação, ele precisa rodar essa bola. Ele precisa jogar em amplitude para poder aproveitar o campo todo. E aí, os pontas da Croácia, principalmente o Perisic, servem de grande destaque aqui também. Então, a gente está falando de um jogador de uma boa relação com a bola. Não é um grandíssimo jogador de finalizações. É um jogador um pouco mais de drible e assistência. Tem uma boa finalização, mas não é o forte dele. E também, para além disso, a gente está falando de um jogador que estrutura muito bem espaço. Esse, sim, até pela idade, já aprendeu a estruturar muito bem espaço. E tem uma boa comunicação, principalmente com o trio de meio campo e com o camisa 9 da equipe da Croácia. Desde a época do Mazzucchi até agora, o Cramaric, ele atua muito bem e tem uma boa relação com esses dois também. Beleza? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a análise de Japão e Croácia. E eu vou pedir para vocês o que eu pedi lá no começo do vídeo e agora de novo. Deixa a tua curtida, compartilha com o máximo possível de gente. A gente vai ter sempre um vídeo desse de análise antes dos jogos da Copa até a final da Copa do Mundo. Então, conto com vocês. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Sock. Um grande abraço a todos e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.